Música Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esses lindos e maravilhosos sabonetes de erva doce Gente, a melhor coisa é a gente fazer o nosso próprio sabonete, porque ele não tem conservante Além disso, esse sabonete de erva doce, ele hidrata, acalma a pele, previne quanto a aparecimento de rugas E auxilia no tratamento de brotueja, isso significa que é excelente para bebês E lendo mais, você pode presentear Além de presentear, você pode fazer para vender, ganhar um dinheirinho extra e olha a dica aí Então vem comigo aprender Para fazermos o nosso sabonete glicerinado de erva doce, o primeiro passo que eu utilizei foi Eu cortei 500 gramas de base transparente Estou colocando aqui na minha panela de micro-ondas e vou colocar para derreter Gente, eu não posso colocar no micro-ondas e para derreter tudo de uma vez, porque ela pode queimar Então eu coloco um minuto, colo a minha base, misturo com a minha colherzinha Se não estiver bom, eu coloco mais um minuto e acredito que já seja o suficiente Então eu vou lá derreter a minha base Coloquei do micro-ondas, não chegou a derreter tudo, mas com a própria quentura que o micro-ondas deixa na panela E a nossa base, ela vai acabar de derreter esses gominhos aqui Que ainda ficaram sem derreter Então eu vou mexendo com calma até derreter tudo E aí nós vamos acrescentar a nossa erva doce Agora eu vou colocar a minha erva doce na nossa glicerina e vou voltar a misturar Depois de termos colocado a nossa erva doce, nós vamos vir com o nosso extrato glicólico Gente, esse extrato glicólico, ele é como se fosse o sumo da própria planta Ele dá propriedade terapêutica ao nosso sabonete Ele deixa ficar relaxante, acalma a nossa pele E é ótimo para utilizar em bebês, sabe por quê? Porque ajuda naquela coceirinha que o bebê fica, que ele fica todo empoladinho Ele previne essas brutojazinhas que aparecem no bebê Então esse sabonete aqui é muito bom por conta desse extrato glicólico aqui de erva doce Que nós vamos estar colocando Nós vamos colocar a essência, mas a essência de erva doce é só para dar o cheirinho Que o que é importante mesmo com todas as propriedades que eu falei para vocês É esse extrato glicólico, tá bom? Então vamos aqui Aqui então eu vou vir com 15ml para dar o cheirinho no nosso sabonete Essa tampinha aqui contém 10ml Que foi o que eu coloquei de extrato glicólico Coloquei 10ml de extrato glicólico Eu vou colocar 15ml de essência de erva doce Então um copinho e meio de essência que já está dando um cheirinho maravilhoso Vou aqui colocar também Vou colocar também Lauril Lauril eu vou estar colocando 50ml Como eu estou utilizando só meia barra que é 500g de barra glicerinada Estou usando 50ml de Lauril Para que dê espuma ao nosso sabonete Se vocês quiserem já pode parar por aqui Ou se vocês desejarem colocar um corante verde Por exemplo Eu separei aqui um corante verde É um corante alimentício mesmo Nós também temos um corante que é específico para sabonete Opa, engolou duas Então para por aqui Então ficaram 3 gotinhas de corante verde Agora já vamos colocar nas nossas forminhas Aqui estão nossos sabonetes Eu desenformei essas duas aqui Que ficou esse aqui Eu acho que se ele tiver uma cor mais forte Vai ficar mais bonito Porque vai aparecer mais as rosas Mas ainda assim está bonito Muito cheiroso Olha como é que ficaram as ervas doces Nele Ficaram todas bem espalhadas Olha esse aqui também Tem desenho também Mas como é transparente Não dá para ver direito Mas está muito cheiroso E a erva doce toda espalhada nele E aqui eu coloquei nessas forminhas Que também é fácil desenformar Porque é molezinha Então olha aqui como é que elas ficaram Olhem É uma... São sabonetes que vale a pena você fazer Para presentear Para vender Porque como eu falei Ela é diferente das do mercado Ela não tem conservante Ela vai hidratar a sua pele Ela vai... É... Vou deixar na descrição do vídeo Vários benefícios Que esse sabonete traz para a sua pele Diferente dos sabonetes Que a gente comprou no mercado Olhem Ficaram lindos, né? Olha isso, gente Olha só Chegar bem pertinho para vocês verem Eu amei os meus sabonetes E vou presentear Os meus sabonetes Vou fazer alguns saquinhos Presenteando os meus sabonetes Vendo? Agora finalizando o nosso vídeo Olha, embalei os nossos sabonetes Vou pegar esse aqui Que está só com plástico filme Para conservar os meus sabonetes Esse sabonete dura em média Durante um ano Se você quiser conservar ele Botar na sua gaveta Com cheirinho Ele pode durar até um ano Com o seu cheirinho Do erva doce Assim Com um filme plástico Tá? Então eles estão assim Ou se você quiser presentear Como eu fiz aqui Coloquei três sabonetes De erva doce Coloquei num saquinho Coloquei uma fita Bem bonita E vou presentear Esses sabonetes aqui Então serve para você vender Serve para você fazer Para sua casa Porque é um sabonete Sem Conservante Natural Que vai hidratar a sua pele Vai acalmar a sua pele E é maravilhoso Então espero que tenham gostado Beijos Fiquem com Deus E que Deus abençoe cada um de vocês Seja bem bonita E que Deus abençoe cada um de vocês A CIDADE NO BRASIL